Resistência 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 Falar 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 Contraste 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 Masculino 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 Inicial 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 Cavalaria 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 Sujo Sujo Forno 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 Gravidade 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 Colina 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 Resistência Resistência Falar Falar Contraste Contraste Masculino Inicial Inicial Cavalaria Cavalaria Sujo Sujo Forno Forno Gravidade Gravidade Colina Colina Facto 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 Possível 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 Inveja 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 Pombo 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 Opinião 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 Chapéu 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 Grau 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 Pescaria Também Diamante 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 Dois 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 Facto Facto Possível Possível Inveja Inveja Pombo Pombo Opinião Opinião Chapéu Chapéu Grau Grau Pescaria Pescaria Diamante Diamante Dois Dois Simpatia Sympatia 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 Leites 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 Leite Guarda 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 Leão 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 Poder 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 Ovelha 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 Definição 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 Molhado 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 Negrão 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 Abraço 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 Simpatia 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 Leite 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 Guarda 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 Leão 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 Poder 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 Ovelha 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 Definição Molhado Definição Molhado 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 Negrao 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 Abraço 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 Moçado Concentrado Concentrado S berries Concentrado 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 Bolo 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 BAT GANIO B Bolo Cozinha 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 Ganso 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 Luvã 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 Terrível 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 Cura 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 Estúpido 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 Peru 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 Sveiro 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 Cheveiro Concentrado Concentrado Bolo Cozinha Cozinha Ganso Ganso Luva Luva Terrível Terrível Cura Cura Estúpido Estúpido Peru Peru Cheveiro Cheveiro Permanecer 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 Mosca 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 Lagarto 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 Amarelo 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 Paredo Família 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 Impulso 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 Ciúmes 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 Avô 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 Fantasia 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 Permanecer Permanecer Mosca Mosca Lagarto Lagarto Amarelo 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 Impulso. Ciúmes. Ciúmes. Avô. Avô. Fantasia. Fantasia. Olho para. Olho para. Olho para. Olho para. Classificação. 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 Alta 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 País 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 Falhou 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 Foga 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 Pauzinhos 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 Desejo Desajo 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 Eugância 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 Propriedade 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 Olho para Olho para Classificação Classificação Alta 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 País País Falhou 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 Foga Foga Pauzinhos Pauzinhos Desejo Desejo Elegância Elegância Propriedade Propriedade Sangue 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 Futebol 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 Mito 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 Jovem 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 Pepele 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 Inferno Inferno Prever 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 Cabelo 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 Lindo 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 Fera 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 Sangue Sangue Futebol 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 Papel Inferno Inferno Prever Prever Cabelo Cabelo Lindo 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 Fera Fera Carro 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 Doces 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 Destino Destino Pinista 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 Conte Exercício 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 TENDÊNCIA CONTUDO CONTUDO PICINA APARTAMENTO 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 CARRO CARRO DOCES DOCES DESTINO 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 EXERCÍCIO OLHAR EM VOLTA OLHAR EM VOLTA TENDÊNCIA 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 CONTUDO CONTUDO PICINA 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 APARTAMENTO APARTAMENTO MARÇO 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 TETO 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 PORTO PORTO DESAFIO 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 AGOSTO 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 MACACO 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 Acertar 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 Forte 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 Farmacia 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 Aritmética 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 Março Março Teto Teto Porto Porto Desafio Desafio Agosto Agosto Macaco Macaco Acertar 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 Forte Forte Farmacia Farmacia Aritmética Aritmética Lenço 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 Abacaxi 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 Músico 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 PEL Multidão 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 Introduzir 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 Escriturário 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 Desistir 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 Escorregar 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 Sobrancelha 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 Lenço Lenço Abacaxi Abacaxi Músico Músico PEL PEL Multidão Multidão Introduzir 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 Escriturário Escriturário Desistir 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 Escorregar Escorregar Sobrancelha Sobrancelha Projeto 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Vestir 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 Habilidade 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 Nativo Glória 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 Galeria 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 Lua 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 Rejeitar 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 Garagem 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 Projeto 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 As vezes As vezes Vestir 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 Habilidade 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 Nativo 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 Glória 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 Galeria 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 Lua Lua Rejeitar 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 Método Gerite 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 Friado 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 Promessa 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 Feio 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 Influência 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 Perseverança 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 Reparar 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Cenário 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 Método Método Gerir Gerir Friado Friado Promessa Promessa Feio Feio Influência Influência Perseverança Perseverança Reparar 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Cenário Cenário Convenção 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 PICNIC 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 PANICO 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 CONFLITO 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 OCIDENTAL 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 VANTAGEM 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 CORTIZIA 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 NETURIESA 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 Hábito 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 Casamento 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 Convenção Convenção Piquenique Piquenique Pânico Pânico Conflito Conflito Ocidental Ocidental Vantagem Vantagem Cortésia Cortésia Natureza 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 Hábito Hábito Casamento Casamento Solido 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 Rosa 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 Mar 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 Dirigir 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 Caderno 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 Fluxo 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 Sonho lento Sonho lento Sonho lento Sonho lento Ligás 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 Morango 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 Cessar 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 Sol e do Sol e do Rosa Rosa Mar Mar Dirigir Dirigir Caderno Caderno Fluxo Fluxo Sonho lento Sonho lento Sonho lento Sonho lento Ligás 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 Morango Morango Cessar 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 Furioso 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 Base 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Pica-Pau Pica-Pau Pique-pau Horizonte 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 Botão 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 Alegre 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 Só Só Svola 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 Questionário Questionário Furioso Furioso Base 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 Escova Dental Escova Dental Pique-pau 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 Horizonte 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 Botão 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 Alegre 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 Só 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 Cebola 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 Necessário 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 Persuadir 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 Passado 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 Propor 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 Durido 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 Escopo 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 Recuperar 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 Rosa 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 Balaia 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 Ritmo 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 Necessário Necessário Persuadir 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 Passado Passado Propor Propor Dura Durido Durido Hidmo Durido Escopo Hidmo Escopo Recuperar Recuperar Rosa Rosa Balaia Balaia Ritmo Sabedoria 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 Educação 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 Público 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 Regra 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 Alvo 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 Motocicleta 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 Fantasma 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 Sentir 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 Dimit 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 Fotógrafo 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 Sabedoria Sabedoria Educação Educação Público Público Regra Regra Alvo Alvo Motocicleta Motocicleta Fantasma Fantasma Sentir Sentir Limite Limite Fotógrafo Fotógrafo Virtude 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 Saltar 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 Vieta 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 Ónibus 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 Corpo 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 Especial 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 Quarta-feira 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 Especial 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 Virtude Virtude Saltar Saltar Dieta Dieta Ônibus Ônibus Corpo Corpo Idiota 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 Tocar Tocar Especial Especial Quarta-feira 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 Especial 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 Joia 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 Discutido 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 Urso 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 Membro 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 Cricatura 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 Dificuldades 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 Rhinoceronte 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 Veículo 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 Missão 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 Camisa 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 Joia 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 Discutir 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 Urso Urso Membro Membro Cricatura Cricatura Dificuldades Dificuldades Rhinoceronte Rhinoceronte Veículo Veículo Missão Missão Camisa Camisa Presa 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 Portão 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 Candidato 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 Touro 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 Azul 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 Primeiro 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 Diferente 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 Pontapé 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 Acreditam 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 Profundo 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 Presa Presa Portão 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 Candidato 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 Touro Touro Azul 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 Primeiro Primeiro Diferente Diferente Pontapé 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 Acreditam 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 Profundo Profundo Linha 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 Vane Boanê Boanê Cartaira 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 Romance 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 Campo 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 Calção 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Historiador 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 Tio 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 Linha 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 Cinzento Cinzento Boanê Boanê Carteira 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 Romance Romance Campo Campo Calção Calção Sala 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 de estar Sala de estar Historiador Historiador Tio Tio Explorar 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 Lagoa 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 Texta 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 Caminhar 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 Suspiro 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 Ordem 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 Pedra 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 Individual 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Significar 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 Explorar 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 Caminhar Suspiro Suspiro Ordem Ordem Pedra Pedra Individual Ser bom para Ser bom para Significar Significar Danificar 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 Patrão 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 Darrafa 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 Afeição 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 Ráguia 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 Lento 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 Empresa 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 Desenhar 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 Incluir 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 Andorinha 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 Danificar Danificar Patrão Patrão Garrafa Garrafa Afeição 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 Águia Águia Lento Lento Empresa 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 Desenhar Desenhar Incluir Incluir Andorinha 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 Torção 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 Vitória 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 Abril 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 Insistir 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 Armadilha 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 Escrever 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 Crosta 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 Padeiro ž Padeiro 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 Estacionamento 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 Trombeta Trombeta Torção Torção Vitória Vitória Abril Abril Insistir Insistir Armadilha Armadilha Escrever Escrever Crosta Crosta Cadeiro Cadeiro Estacionamento Estacionamento Dragão 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 Viagem 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 Conveniência 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 Barreira 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 Pente 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 WANECA 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 UTONO 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 CONTINUAR 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 MÁGICO 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 DRAGÃO 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 Viagem Viagem Conveniência Conveniência Barrera Barrera Pente Pente Peito Peito Boneca Boneca Outono Outono Continuar Continuar Mágico Mágico Curão 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 Porta 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 Triângulo 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 Choque 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 Temperatura 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 Difícil 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 Cobertura 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 Banheiro 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 Função 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 Cubo 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 Curão 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 Porta 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 Triângulo Triângulo Choque 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 Temperatura Temperatura Difícil Difícil Cobertura 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 Cubo Tarde 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 Arte 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 Nariz 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 Tosse 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 Documentário 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 Torcer 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 Desperdício 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 Permitir 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 Autor 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 Acidente 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 Tarde Tarde Arte Arte Nariz Nariz Tosse Tosse Documentário Documentário Torcer Torcer Desperdício Desperdício Permitir 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 Autor Autor Acidente 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 Suco 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 Sobreviver Sobreviver Pescoço Fest Desenho animado Desenho animado Desenho animado. Desenho animado. Explorador. 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 Ativo. 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 Joelho. 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 Sal. 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 Flar. 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 Calendário. 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 Suco. Suco. Sobreviver. 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 Pescoço. Pescoço. Desenho animado. Desenho animado. Explorador. 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 Sal. Plar. Plar. Calendário. Calendário. Conta uma mentira. Conta uma mentira. Conta uma mentira. Conta uma mentira. Aroma. 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 Netação. 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 Dezembro. 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 Tecoraço. 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 Balão. 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 Repetite. 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 Mercúrio. 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 Tradicional. 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 Fuxicha. 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 Conta uma mentira. Conta uma mentira. Aroma. Aroma. Natação. Natação. Dezembro. Dezembro. Decoraço. Decoraço. Balão. Balão. Repetite. Balão. Repetite. Mercúrio. Mercúrio. Tradicional. Tradicional. Fechecha. Fechecha. Aventura. 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 Sonho Pés 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 Fábrica 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 Laranja 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 Tradição 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 Genela 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 Satisfeita 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 Coisa 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 Aventura Aventura Caos Caos Sonho Pés Pés Fábrica Fábrica Laranja Laranja Tradição Tradição Genela Genela Satisfeito Satisfeito Coisa Coisa Corredor 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 Bateria, média, 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 Bateria, psicologia, 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 segredo, 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 deslizar, 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 Pissajairo, ventoso, 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 Cidade, 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 Corredor, 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 4, 4, Bateria, bateria, média, Comédia, média, psicologia, psicologia, Segredo, 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 deslizar, deslizar, Pissajairo, passageiro, ventoso, ventoso, Cidade, 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 maio, 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 esvaziar, 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 Fortuna, 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 Castanho, 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 morto 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 científico 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 chateado 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 questão 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 agricultor 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 esvaziar 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 tensão 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 fortuna fortuna castanha 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 morto 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 científico científico chateado 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 sebon c c c Criança Criança Curiosidade 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 Sem 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 Músculo 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 Janeiro 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 Fumaça 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 Fumaça. Nove. 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 Minuto. 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 Reunir. 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 Cibonete. 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 Criança. Criança. Curiosidade. Curiosidade. Sem. Sem. Músculo. Músculo. Janeiro. Janeiro. Fumaça. 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 Nove. Nove. Minuto. Minuto. Reunir. 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 Cotevelo. 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 Policial Borda 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 Dades 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 Governo 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 Onda 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 Lu Caracol 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 Cotevelo Cotevelo Policial Policial Borda Borda Dades Dades Governo Governo Onda Onda Alto Alto Respeito Respeito Mudança Mudança Caracol Caracol Quilograma 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 Honestidade 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 Ruz 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 Pequeno 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 Anel 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 Afiado 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 Circa 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 Que fanhoto Que fanhoto Do Que fanhoto memorial To uk Fe Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Le кар Noel Recicца Palco 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 Kilograma Kilograma Honestidade Honestidade Rose Rose Pequeno Pequeno Anel Anel Afiado Afiado Circa Circa Quefanhoto Quefanhoto Loja de departamento Loja de departamento Palco Palco Armário 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 Banho 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 Religioso 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 Médicum 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 Ponte 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 Altura 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 Modelo 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 Nuivade 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 Qualidade 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 Centímetro 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 Armário Armário Banho Banho Religioso Religioso Médico Médico Ponte Ponte Altura Altura Modelo Modelo Noivado Noivado Qualidade Qualidade Centímetro Centímetro Negligenciar 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 Fortaleza 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 Favor 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 Semana 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Unificar 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 Estilo 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 Pesado 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 Negligenciar 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 Fortaleza 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 Favor 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 Semana Semana Agência dos Correios Com certeza 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 Estilo Estilo Pesado Pesado Serpente 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 Avô 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 Pessoa 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 Em geral Em geral Em geral Em geral VAL RAPIDO 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 VAL VAL FACA FACA CANTODE 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 FILHO FILHA 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 SERPENTE SERPENTE Avô Avô Pessoa Pessoa Em geral Em geral Rápido Val Val Ilha Ilha Faca Faca Cantor Cantor Filha Filha Lavar 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 Balé 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Horrôn 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 Irmã 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 Infância 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 Ver 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 Quiloroso 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 Empurrar 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 Nublado 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 Lavar Lavar Balé Balé Célula 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 Infância Infância Ver Ver Quiloroso Quiloroso Empurrar Nublado Nublado Refúgio 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 Impressão 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 Bode 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 Darf 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 Gosto 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 Sanduíche 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 Biogum 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 Larcorda 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 Fome 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 Resolver 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 Refúgio Impressão Impressão Bode Bode Garfo Garfo Gosto Sanduíche Sanduíche Biogum Biogum Lar corda Lar corda Lar corda Fome Fome Resolver Resolver Velho 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Corrente 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 Canguru 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 Amburger 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 Fraco 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 Dinheiro 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 Casamento 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 Nutrição 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 Substição Superstição 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 Velho Velho Meio ambiente Meio ambiente Corrente Corrente Canguru Canguru Hamburger Hamburger Fraco Fraco Dinheiro Dinheiro Casamento Casamento Nutrição Substição 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 Presumção 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 Clima 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 Polvisão 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 Cinto. 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 Copum. 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 Capaz. 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 Oceano. 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 Fino. 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 Movimento. 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 Receber. 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 Presunção. Presunção. Clima. Clima. Televisão. Televisão. Cinto. Cinto. Copum. Copum. Capaz. Capaz. Oceano. Oceano. Fino. 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 Movimento. Movimento. Receber. Receber. Explicação. 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 Perna. 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 Entrega. 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 Honesto. 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 Quieto. Refrigerante. 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 Aranha. 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 Pesar. 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 Repolho. 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 Enigma. 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 Explicação. Explicação. Perna. Perna. Entrega. Entrega. Honesto. Honesto. Quieto. Quieto. Refrigerante. Refrigerante. Aranha. Aranha. Pesar. Pesar. Repolho. Repolho. Enigma. 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 De praia. Nação. 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 Ganhar. 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 Ajuda. 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 Já. 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 Rã. 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 Importar. 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 Pulgar. 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 Osso. 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 Compartilhar. 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 De praia. De praia. Nação Nação Ganhar Ganhar Ajuda Ajuda Chá Rã Rã Importar Importar Polegar Polegar Osso Compartilhar Compartilhar Pogás 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 Coração 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 Novembro 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 Outubro 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ciência 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 Língua 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 Frango 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 Sopa 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 Baixo 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 Pogar Pogar Coração 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 Novembro 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 Outubro Outubro Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Frango Sopa Sopa Vacho Vacho Vício 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 Existência 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 Máquina 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 Detalhe 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 Difícil 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 Presente 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 Cortina 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 Clômetro Penela 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 Faço 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 Vício Vício Existência Existência Máquina Máquina Detalhe Detalhe Difícil Difícil Presente Presente Cortina 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 Clômetro Clômetro Panela 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 Faço Faço Pai 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 Ensolarado 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 Estação 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 Palha 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 Lenda 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 Crescimento 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 Navio 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 Conforto 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 Procurar 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 Pai Ensolarado Ensolarado Estação Estação Palha Palha Lenda 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 Crescimento Crescimento Navio Navio Nevado Nevado Conforto Conforto Procurar Procurar Estômago 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 Lobo 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 Colhaita 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 Esquerda 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 Centro 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 Errado 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 Seguem 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 Redação 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 Transmitir 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 Sobre Sobre Estômago Estômago Lobo Lobo Colheita Colheita Esquerda Esquerda Centro Centro Errado Errado Cego Cego Redação Redação Transmitir Transmitir Sobre 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 Limpar 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 Cintura 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 Bem-estar 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 Largura 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 Recioso 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 Condutor 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 Oficial 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 Malão 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 Melão Branco 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 Estufa 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 Limpar Limpar Cintura Cintura Bem-estar 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 Largura Largura Recioso 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 Condutor 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 Oficial Oficial Melão Melão Branco 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 Estufa 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 Fresco 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 Sobrevivência 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 Abóbora 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 Reino 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 Geero 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 Aip 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Trabalho 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 Ebanha 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 Vaca 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 Fresco Fresco Sobrevivência 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 Abóbora Abóbora Reino Reino Giro Giro AIP AIP Olhar fixamente Olhar fixamente Trabalho 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 Abelha 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 Vaca Vaca Tornozelo 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 Escolher 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 Permissão 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 Cobertor 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 Destruir-se 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 Feliz 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 Estrangeiro 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 Tigre 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 Luta 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 Lançar 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 Tornozelo Tornozelo Escolher Escolher Permissão Permissão Cobertor 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 Destruir-se 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 Feliz Feliz Estrangeiro 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 Lançar Emoção 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 Precioso 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 Justiça 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 Implorar 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 Instinto 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 Violento 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 Carteiro 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 Vaja 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 Complex 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 Conta Emoção Emoção Precioso Precioso Justiça Justiça Implorar Implorar Instinto Instinto Violento Violento Carteiro Carteiro Veja Veja Complexo Complexo Conta Conta Saúl 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 Acima 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 Restejar 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 Puxar 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 Exibição 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 Resolute 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 Carne 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 Dominária 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 Pescador 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 Casa 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 Saúde Saúde Acima Acima Restejar Restejar Puxar Puxar Exibição Exibição Resolute Resolute Carne 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 Dominária 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 Pescador Pescador Casa 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 Importante 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 Leve 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 Convite 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 Trancar 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 Arquiris 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 Congelar 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 Aeroporto 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 Perada 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 Brasil Dormir 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 Quadra 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 Importante Leve Convite Convite Trancar Arquiris Arquiris Congelar Congelar Aeroporto Aeroporto Parada Parada Dormir Dormir Quadra Quadra Lírio 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 Etual 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 Únicum 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 Alface Alface Motorista 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 Dorm 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 Profundidade Profundidade. Profundidade. Retorna. 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 Aplaudir. 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 Antepassado. 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 Lirio. Lirio. Atual. Atual. Único. Único. Alface. Alface. Motorista. Motorista. Dom. Dom. Profundidade. 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 Retorna. Retorna. Aplaudir. 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 Antepassado. Antepassado Casaco 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 Escala 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 Marinha 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 Corre 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 Colar 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 Nuvem 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 Descarte 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 Metvo 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 Pressa, troca, 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 casaco, casaco, escala, escala, marinha, marinha, corre, corre, colar, nuvem, nuvem, descarte, descarte, metrô, metrô, pressa, pressa, troca, troca, e aumentar, e aumentar, e aumentar, e aumentar, porcento, 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 pinhasco, 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 pressa, 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 triomfo, 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 simbolizar, 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 Caminhão 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 Julho 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 Terceiro 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 História 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 Elementar Elementar Porcento Porcento Penhasco 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 Parece Parece Triunfo 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 Simbolizar Simbolizar Caminhão 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 Júlio 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 Civilização 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 Guirçom 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 Literatura 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 Dente 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 Estrela 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 Rapidez 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 Elogio 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 Camisola 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 Aperto 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 Pulmão 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 Civilização Civilização Guirçom 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 Estrela Rapidez Rapidez Elogio Elogio Camisola Camisola Aperto Aperto Pulmão Pulmão Preparar 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 Aperto 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 Fruta. Prejuízo. 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 Girafa. 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 Seguro. 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 Foto. 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 Libra. 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 Pausa. 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 Revolar. Revolar. Revelar. Revelar. Preparar. Preparar. Abençoe. Abençoe. Fruta. 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 Prejuízo. Prejuízo. Girafa. 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 Seguro. 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 Pausa Revelar Revelar Cantares 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 Unânime 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 Plantar 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 Curva 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 Mobília 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 Precisar 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 couro 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 imaginação 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 houve um houve um houve um houve um frio 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 cantares cantares unânime plantar plantar curva curva mobília mobília precisar 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 couro couro imaginação 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 ovo 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 frio 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 grama 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 perdoar 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 Frequentemente Metade 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 Génio 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 Desprezo 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 Mapa 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 Cabeça 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 Transbordar 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 Museu 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 Grama Perdoar Perdoar Frequentemente Frequentemente Metade Metade Gênio Gênio Desprezo Desprezo Mapa Mapa Cabeça Cabeça Transbordar Transbordar Museu 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 Pasta de Dentes 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 O origem O origem O origem Pol 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 Mês 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 Coragem 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 Orgulhoso 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 Cedo 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cedo 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 Espiar Espiar Pasta de dentes Pasta de dentes Origem Origem Polo Mês Coragem Coragem Orgulhoso Cedo Cedo Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Bolsa Bolsa Espiar Espiar Longe 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 Metro Metvo 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 Economia 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 Deficiência 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 Ansioso 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 Inverno 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 Visunhança 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 Limitar 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 Casar 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 Inteleto 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 Longe Longe Metro Metro Economia Economia Deficiência Deficiência Ansioso 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 Inverno Inverno Vizinhança 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 Limitar Limitar Casar Casar Inteleto 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 Bruxa 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 Divertido 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 Olhar Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Capacete 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 Domingo 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 Almirante 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 Mistério 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 Barato 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 Serviço 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 Bruxa Bruxa Divertido Divertido Olhar Olhar Controlo remoto Controlo remoto Capacete Capacete Domingo Domingo Almirante Almirante Mistério Mistério Barato Barato Serviço Serviço Torta 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 Prosa 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 Dedo 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 Cientista 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 Personagem 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 Perder-se 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 Hostilidade 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 Diabo 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Nhoca 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 Torta Torta Prosa 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 Dedo Dedo Cientista 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 Personagem 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 Perder-se 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 Hostilidade Hostilidade Diabo 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 Em breve Em breve Em breve Nhoca 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 Contemporâneo contemporâneo banheira 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 recomendar 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 espada 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 tulfon 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 completo 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 Submarino 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 Verde 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 Contemporâneo Contemporâneo Banheira Banheira Recomendar Recomendar Espada Espada Telefone Telefone Tumulto Tumulto Felicitar Felicitar Completo Completo Submarino Submarino Verde 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 Eutricidade 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 Fita 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 Discernamento 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 Incomodar 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 Centro 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 Preto Sobrinho 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 Rocha 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 Perfeito 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 Conhecimento 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 Eutricidade Eutricidade Fita Fita Disserniamento Disserniamento Incomodar Incomodar Gentil 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 Preto Preto Sobrinho Sobrinho Rocha 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 Perfeito Perfeito Conhecimento 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 Antigo 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 Noite 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 Monumento 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 Aguarde 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 Aguarde. Semáforo. 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 Joquita. 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 Quadro negro. Quadro negro. Quadro negro. Quadro negro. Económico. 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 Virar. 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 Antigo. Antigo. Noite Noite Monumento Monumento Aguarde Aguarde Semáforo Joqueta Joqueta Quadro Negro Quadro Negro Económico Económico Ataque Ataque Virar Virar Lavo 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 Consciência 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 Eterno 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 CULTURA CORVO 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 INSTRUTIVO 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 IMPORTAM 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 VOLAEBOL 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 ARREPENDER-SE 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 Formiga 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 Lavo Lavo Consciência Eterno Eterno Cultura Cultura Corvo Corvo Instrutivo Importam 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 Volaibol Volaibol Arrepender-se Arrepender-se Formiga Formiga Veado 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 Pesadelo 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 Vosola Vosola Bússola Bússola 5 5 5 5 Arquiteto 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 Osso 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 Espírito 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 Registro 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 Violinista 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 Abrir 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 Viado Viado Pesadelo 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 Bússola Bússola 5 5 5 Arquiteto 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 Osso 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 Espírito 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 Registro 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 Violinista 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 Abrir 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 Problema, problema, cidade natal, cidade natal, cidade natal, cidade natal, aumentar, 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 aumentares, espelho, 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 Imagina 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 Uralha 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 Quinto 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 A floresta A floresta A floresta Floresta Juvenil 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 Abdelir Abdelir Problema Problema Cidade Natal Cidade Natal Aumentar Aumentar Espelho Espelho Imagina Imagina Uralha 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 A Floresta A Floresta Juvenil Juvenil Estrada 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 Isca 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 Coção 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 Década 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 Omenagem 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 Lixo 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 De volta De volta De volta De volta Pirâmide 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 Remédio 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 Inventar 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 Estrada Estrada Isca Isca Coção Coção Década Década Homenagem Homenagem Lixo Lixo De volta De volta Pirâmide 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 Remédio 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 Inventar Inventar Alchemão Montagem Alfaiat 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 Reserva 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 Leva 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 Tráfego 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 Sensato 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 Segundo 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 Ponto 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 Maio 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 Prática 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 Vivo 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 Alfaiate 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 Reserva Reserva Leva 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 Segundo, ponto, ponto, maio, maio, prática, prática, Vivo, vivo, Romancista, 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 Desastre, 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 Afetar, 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 Reposa, 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 Perceber, 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 Queimar, 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 CIRCUM FIUM 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 Legal 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 Romancista Desastre Desastre Afetar Afetar Reposa Reposa Perceber Perceber Queimar Queimar Impor Impor CIRCUM CIRCUM FIUM FIUM Legal Legal Processo 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 Refeição 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 Símbolo 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 FURIA 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 INDA 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 ASNU INDA 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 ASNU Sexta-feira RUGA Olho Detectares 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 Processo Processo Refeição Refeição Símbolo Símbolo Fúria Fúria Ainda Ainda Asno Asno Sexta-feira 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 RUGA RUGA OLHO OLHO Detectares 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 Fígado 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 Desgosto 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 Raso 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 Vinho 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 Cavalo 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 Gainho 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 Teatro 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Chato 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 Chaco Hipopótamo 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 Fígado Fígado Desgosto Desgosto Raso Raso Vinho Vinho Cavalo Cavalo Ganho Ganho Teatro Teatro Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Chato Chato Hipopótamo Hipopótamo Aluna 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 Criatura 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 Proveja 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 Comida 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 toanha 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 prazer 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 lápis 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 transporte 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 velozes 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 Adoração 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 Aluna Aluna Criatura Criatura Proveja Proveja Comida Comida Toalha Toalha Prazer Prazer Lápis Lápis Transporte Transporte Velozes Velozes Adoração Adoração É normal É normal É normal É normal É normal É normal Querimbo 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 Carimbo Fundição 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 Aviante 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 Rio 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 Cérebro 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 Rio 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 germe 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 universidade 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 magia 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 é normal é normal carimbo carimbo fundição fundição adiante adiante rio rio cérebro cérebro relance relance germe germe universidade 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 magia 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 Minguei Gompas Vesibol Obstáculo 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 Ocultar 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 Melancia Melancia Fábula Fábula Paz Paz Placa 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 Interesse 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 Experiência 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 Junte-se 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 Pipa 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 Coupa 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 Primu Primo 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 Espaço 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 Modéstia 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 Imenso 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 E imenso. Placa. Placa. Interesse. Interesse. Experiência. Experiência. Junte-se. Junte-se. Pipa. Pipa. Coupa. Coupa. Primo. Primo. Espaço. Espaço. Modéstia. Modéstia. Imenso. Imenso. Arma. 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 Lir. Lir. Ler Ler Borboleta 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 Sacrifício 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 Tecnologia 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 Curar 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 Residir 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 Louco 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 Camelo 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 Arma 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 Ler 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 Borboleta 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 Sacrifício 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 Tecnologia 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 Curar Curar Do Residir Louco Louco Camelo Camelo Cansado Cansado Partida 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 Beleza Beleza Memória 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 Porco 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 Oito 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 Cheiro 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 Secretário 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 Calamidade 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 Sábio, sábio, tesouras, 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 partida, partida. Beleza, beleza, memória, memória, porco, porco, oito. Oito, cheiro, cheiro. Secretário, calamidade, calamidade. Sábio, sábio, tesouras, tesouras. Gërsunet, 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 gërsunet. Grande, 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 grande. Primavera Manteiga 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 Esforço 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 Relâmpago 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 Galo 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 União 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 Fundo 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 Prosperidade 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 Garçonete Garçonete Grande 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 Primavera Primavera Manteiga Manteiga Esforço Esforço Relâmpago Galo Galo União Fundo Fundo Prosperidade Prosperidade Gravitação 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 ROTINA FAZENDA 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 DESVANEÇA 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 PROTEGER 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 GENEROSIDADE 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 Generosidade, generosidade, exposição, 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 ferver, ferver. Realizar, 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 realizar. Cama. 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 Gravitação. Gravitação. Rotina. Rotina. Fazenda. Fazenda. Desveneça. Desveneça. Proteger. Proteger. Generosidade. Generosidade. Exposição. Exposição. Ferver. Ferver. Realizar. 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 Cama. Cama. Adicionar. Adicionar. Adicionar Adicionar Compromisso 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 Sentar 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 Ponto 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 Util 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 Gênero 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 Superar 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 Independência 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 Concurso 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 braço 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 adicionar adicionar compromisso compromisso sentar sentar ponto ponto útil útil gênero gênero superar superar independência 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 concurso concurso braço braço grosso 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 corpo de bombeiros corpo de bombeiros corpo de bombeiros corpo de bombeiros içeito içeito içeitu Efeito Desapontado 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Emergir 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 Poluir 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 Largo 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 Relógio 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 Grosso 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Efeito 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 Desapontado 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Emergir 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 Poluir 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 Periódico 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 Balanço 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 Cheio 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 Dificuldade 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 Surpresa 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 Frase 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 Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Sagrado 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 Campanha 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 Brigo 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 Resultado 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 Balanço Balanço Cheio Cheio Dificuldade Dificuldade Surpresa Surpresa Frase Frase Garganta Garganta Sagrado Sagrado Campanha Campanha Perigo Perigo Resultado Resultado Quarto 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 Chave 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 Universo 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 Vocação 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 Focão Focão Falcão Falcão Escola 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 Estante 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 Paixão 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 Dia 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 Adormecido 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 Quarto Quarto Chave Chave Universo 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 Vocação 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 Focão Falcão 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 Escola 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 Estante 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 Paixão Paixão Dia 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 Adormecido 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 Elefante 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 Bomear 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 Bombear Advertir-se 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 Advogado 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 Mês 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 Plástico 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 Mi 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 Campeão 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 Son 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 Pensar 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 Elefante 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 Bombear 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 Advertir 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 Mês 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 Son 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 Pensar 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 Água 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 Gaveta Gaveta Atriz 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 A principal É principal É principal É principal C'est tourno C'est tourno C'est tourno C'est tourno Violão 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 Aceita 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 Já 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 Chevoso 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 Maçante 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 Água Água Gaveta 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 Atriz Atriz A principal A principal A principal Saturno 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 Violão Violão Aceita 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 Já Já Chevoso Chevoso Maçante Maçante Educado 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 Justa 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 Sujeito 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 Da pele higiânico Da pele higiânico Da pele higiânico Da pele higiânico Quer 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 Preconcrito 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 Nubuloso 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 Hipocrisia 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 Parque 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 Responsabilidade 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 Educado 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 Justa 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 Sujeito 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 Quer Quer Preconcrito 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 Nubuloso 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 Hipocrisia 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 Parque 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 Responsabilidade 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 Pópto 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 Milho 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 Umidade 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 Confiança 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 Quantidade 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 Um 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 Lixo 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Suéter 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 Excelente 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 Pobre Pobre Milho Milho Umidade Umidade Confiança Confiança Quantidade Quantidade Um 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 Lixo Lixo Bem-sucedido Bem-sucedido Suéter Suéter Excelente 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 Ombro 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 Turent Turente 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 Lucro 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 Poluição 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 Caridade 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 Lucanismo 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 Fevereiro 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 Contagem 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 Retinham 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 Evitar 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 Ombro Ombro Durante Durante Lucro 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 Poluição Poluição Caridade Caridade Mecânico 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 Fevereiro Fevereiro Contagem Contagem Retinham 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 Sede Transmissão 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 Babinete 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 Máximo 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 Pijamas 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 Geladeira 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 Derramar 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 Boca 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 Selecionar 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 Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Sede Sede Transmissão Transmissão Gabinete Gabinete Máximo Máximo Pijamas Pijamas Geladeira Geladeira Derramar Derramar Boca Boca Selecionar Selecionar Lugar Colocar Lugar Colocar Truque 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 Contato 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 Compositor 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 Ficção 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 Montanha 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 Três 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 Lacuna 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 Labio 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 Entrada 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 Esfera 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 Contato Contato Compositor Compositor Ficção 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 Montanha Montanha Tris Tris Lacuna Lacuna Lábio Lábio Entrada Entrada Esfera Esfera Maconha 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 Meia noite Meia noite Meia noite Meia noite Meia noite Ouro Ouro Bravura 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Comente 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 Chaminhei 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 Lareira 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 Tepino 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 Adulto 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 Maconha Meia-noite 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 Ouro Bravura 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Comente 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 Chaminhei 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 Lareira 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 Tepino Tepino Adulto 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 Animal 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 Milagre 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 Cuidado 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 Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Sultrar 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 Violino 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 Chaleira 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 Atitude 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 Inteligente 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 Abaixo 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 Animal Milagre Milagre Cuidado 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 Tio Pardo Tio Pardo Tio Pardo Sultrar Sultrar Violino Chaleira Chaleira Atitude Atitude Inteligente Abaixo Abaixo Cão 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 Uva Uvã 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 Herói 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 Vahia 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 Ampla 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 Messer 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 Meçã Congelando 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 Femoso 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 Eutrónico 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 Sistema 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 Cão Cão Uva 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 Ampla Meçã Meçã Congelando Congelando Femoso Femoso Famoso Eutrónico 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 Vaso Parulhento 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 Exemplo 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 Atrás 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 Registe-se era Registe-se era Registe-se era Registe-se era Longo 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 Crítica 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 Angulo Pera 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 Tapete 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 Parulhento Automático Parulhento 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 Evento Exemplo Primeiro Arrelento Gis de cera. Longo. Longo. Crítica. Crítica. Ângulo. Ângulo. Pera. Pera. Tapete. Tapete. Transportar. 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 Presidentes. 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 Prata. 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 Queixo. 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 Ampliar. 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 Ónibus escolar. Ónibus escolar. Ónibus escolar. Ónibus escolar. Tomate. 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 Salada. 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 Coelho. 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 Juiz. 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 TRANSPORTAR TRANSPORTAR PRESIDENTE PRESIDENTE PRATA PRATA QUEIXO AMPLIAR AMPLIAR ONIBLO ESCOLAR ONIBLO ESCOLAR TOMATE TOMATE SALADA SALADA COELHO COELHO JUÍZ JUÍZ MEI 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 SUAV 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 BARNULHO 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 Mas � seu 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 monopólio 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 ao longo ao longo ao longo ao longo ao longo netro 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 cozinhar 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 Auditório. 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 Instrumento. 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 Mãe. Mãe. Suave. Suave. Banulho. Banulho. Céu. Céu. Monopólio. Monopólio. Ao longo. Ao longo. Netro. Netro. Cozinhar. Cozinhar. Auditório. Auditório. Instrumento. Instrumento. Pózinho. 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 É sufrão. É sufrão. É sufrão. É sufrão. É sufrão. Estímulo. 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 Renascimento. 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 Espero 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 Solo 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 Pia 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 Lucura 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 Pauzinho Pauzinho Acifrão Acifrão Estímulo 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 Queijo Queijo Renascimento 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 Provista Provista Espero 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 Solo Solo Solo, pia, pia, lucura, lucura, voz, 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 voz. Despesa, 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 beira, beira, beira. Beira Beira Verão 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 Política 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 Ator 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 Acho 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 Comendo 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 Priudo 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 Barco 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 Despeza Despeza Beira Beira Verão Verão Política 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 Comando Período Período Barco Barco Interruptor 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Solta 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 Inteligência 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 Comédia 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 Cisne 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 Verbeiro 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Perfissão 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 Interruptor Interruptor Desde a Desde a Solta Solta Inteligência Inteligência Comédia Comédia Liberdade Liberdade Cisne 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 Verbeiro Verbeiro Sala de aula Sala de aula Perfissão 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 Lançamento Lançamento Restaurante 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 Semente 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 Chuteiras 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 Honra 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 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 12 12 13 14 15 16 12 13 15 16 16 16 17 17 18 19 20 21 22 22 22 22 22 23 22 22 23 24 24 26 26 27 27 28 28 29 29 26 29 26 29 30 30 31 31 32 32 32 32 Lembrar Triste 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 Setembro 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 Gastar 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 Rico 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 Amizade 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 Privilégio 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 No grito No grito Negrito Negrito Perigoso 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 Descente 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 Lembrar Lembrar Triste Triste Setembro Setembro Gastar Gastar Rico Rico Amizade Amizade Privilégio Privilégio No grito No grito Perigoso Perigoso Descente Descente Alegria 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 Gravata 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 Tartaruga 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 Afroguete 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 Avião 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 Concha 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 Trem 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 Quinta-feira 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 Mode 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 Vaidade 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 Alegria Alegria Gravata Gravata Tartaruga Tartaruga Afroguete Afroguete Avião Avião Concha Concha Trem 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 Quinta-feira 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 Mode Mode Vaidade 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 Saia 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 Igreja 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 Uniforme 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 Entrar 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 Passatempo 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 Vejo 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 Revisão 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 Misturar 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 Mociaria 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 Morsearia Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Saia Saia Igreja Igreja Uniforme Uniforme Entrar Entrar Passatempo Passatempo Vejo Vejo Visão Visão Misturar Misturar Morsearia Morsearia Casa de Fazenda Casa de Fazenda Vida do Pé Vida do Pé Vida do Pé Travesseiro 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 Alimentação 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 Biscoito 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 Seco 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 Grato 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 Giz 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 Escritório 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 Tepagaio 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 Diminuir 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 Dedo do pé Dedo do pé Travesseiro Travesseiro Alimentação 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 Biscoito 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 Seco Seco Grato 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 Papagaio Diminuir Diminuir Terra 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 Atividade 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 Professor 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 hoo Bilhetes 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 Dés 10 10 10 Fogo 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 Espécis 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 Brilho 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 Alma 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 Erro 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 Terra Terra Atividade Atividade Professor 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 Bilhete Bilhete 10 10 Fogo 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 Espécis 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 Brilho 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 Alma 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 Erro 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 Golf 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 Pugada 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 Hora 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 Caverna 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 Sozinho 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 CULHER 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 RABO 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 BAVARIA PAVARIA 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 Pintura Propaganda 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 Golf Golf Pugada Pugada Hora Hora Caverna Caverna Sozinho Sozinho Colher Colher Rabo Rabo Padaria 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 Pintura 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 Propaganda Propaganda Pintura 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 Golpe Grosseiro 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 Febre 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Nave espacial Nave espacial Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Bumbeiro 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 Deleitado 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 Proverência Proverência Golpe Golpe Grosseiro Grosseiro Febre Febre Hoje em dia Hoje em dia Nave espacial Nave espacial Tênis de mesa Tênis de mesa Bombeiro Bombeiro Deleitado Deleitado Todo Todo Helicóptero 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 Sábado 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 Mente 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 Órgão 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 Tigela 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 Salve 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 Restringir 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 poema 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 herditariedad herditariedad herditaried herditaried herditariedad emlinhaRita 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 Em linha Rita. Helicóptero. Helicóptero. Sábado. Sábado. Mente. Mente. Órgão. Órgão. Tigela. Tigela. Salve. Salve. Restringir. Restringir. Poema. Poema. Herditariedade. Herditariedade. Em linha Rita. Em linha Rita. Novo. 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 Despertar. 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 Banco. 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 O final de semana. O final de semana. O final de semana. O final de semana. P. Segundo. P. Segundo. P. Segundo. PSEGUM PRÓPRIUM 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 ESTÁDIO 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 ALUGUEL 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 SÉCULO 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 VOAR 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 NOVO NOVO DESPERTAR 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 BANCO 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 A FINAL DE SEMANA A FINAL DE SEMANA PSEGUM 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 PRÓPRIUM PRÓPRIUM ESTÁDIO 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 ALUGUEL 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 SÉCULO 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 VOAR VOAR SÉCULO MUITO PEQUENO MUITO PEQUENO MUITO MUITO PEQUENO BRAVO 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 ENREDO 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 CONTROVÉRSIA 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 TESMIL 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 OCUPADO 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 PICANTE 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 MORRER DE FOME Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Sombrio 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 Muito pequeno Muito pequeno Bravo Bravo Enredo Enredo Controvérsia Controvérsia Desmil Desmil Ocupado 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 Picante 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 Morrer de fome Morrer de fome Sombrio 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 Função Motivo 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 Ninho 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 Laboratório 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 Talento 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 Rato 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 Estudioso 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 Frustração 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 Tênis 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 Comprimento 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 Função Função Motivo Motivo Ninho Ninho Laboratório Laboratório Talento Rato Estudioso Estudioso Frustração Frustração Tênis Comprimento Comprimento Apagador 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 Resumo 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 Criativo 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 Jarda 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 Teoria 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 Globo 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 De várias De várias De várias De várias Médio 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 Sul 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 Mesa 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 Apagador Apagador Resumo Resumo Criativo Criativo Jarda 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 Teoria Teoria Globo Globo De várias De várias De várias Médio 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 Sul 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 Mesa Mesa Túnel 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 Conduzir Conduzir Tópico 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 Comparecer 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 Ódium 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Turmentoso 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 Tormentoso Castelo 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 Basketball 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 Costela 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 Tunel Túnel Conduzir Conduzir Tópico Tópico Comparecer Comparecer Ódio Ódio Livro didático Livro didático Tormentoso Tormentoso Castelo Castelo Basketball Basketball Costela 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 Gato 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 Nadar 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 Vidro 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 Travanhador 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 Sair 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 Surpreso 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 Raiva 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 Régua 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 Junho 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 Vizinho 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 Gato Gato Nadar 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 Vidro Vidro Travanhador Travanhador Sair 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 Régua Junho Junho Vizinho Vizinho Mil 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 Egonia 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 Comum 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 Cereja 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 Quente 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 Biblioteca 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 Amarbo Amarbo Passar 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 Acontecer 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 Caro 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 Mil Mil Agonia Agonia Comum Comum Seraja Seraja Quente Quente Biblioteca 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 Amarbo 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 Passar Passar Acontecer 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 Caro 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 Cadeira 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 Temporada 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 Solitário Batata 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 Circunstância 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 Facilmente 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 Ingrim 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 Esquema 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 Acordado 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 Calçada 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 Cadeira 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 Solitário 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 Batata 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 Cadeira Circunstância 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 Facilmente Facilmente Ingrim Ingrim Ingram Esquema Esquema Acordado Acordado Calçada Calçada Café 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 Cucar 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 Círculo 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 País 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 Supermercado 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 Fácil 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 Unha 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 Construir 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 Tubarão 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 Tratado 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 Café Café Colocar Colocar Círculo Círculo País País Supermercado Supermercado Fácil Fácil Unha Unha Construir Construir Tubarão Tubarão Tratado 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 Machucar 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 Deserto 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 Cantina 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 Cris 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 Tímido 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 Fudiga 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 Construção 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 Agarrar 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 Peridal 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 Descasca 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 Machucar 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 Deserto Deserto Cantina Cantina Cris 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 Tímido Tímido Fudiga Fudiga Construção 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 Descasca Estuto 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 Prevalecer 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 Revolução 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 Futuro 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 Coxa 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 Artista 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 A Rua A Rua A Rua Sair 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 Esticam Esticam Pó 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 Estuto Estuto Prevalecer 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 Revolução 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 Futuro Futuro Coxa Coxa Artista Artista A rua A rua Sair Sair Esticam Esticam Pó Pó Cenoura 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 Ocans 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 Anual 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 Microscópio 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 Vela 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 Muito 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 Toque 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 Fó 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 Conhecer 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 Cenoura, cenoura, alcance, alcance, anual, anual, Microscópio, vela, vela, muito, muito, Toque, toque, foco, foco, conhecer, conhecer, Inferior, 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 Onexmenev, 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 p, 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 Enfermeira 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 Resistente 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 Sinto-as 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 Orar 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 Passeio 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 Ervilha 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 Escalar 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 Enferno Mueva Enferno Enferno Air Enferno 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 pé pé enfermeira enfermeira resistente resistente simples simples orar orar passeio passeio ervilha ervilha escalar escalar moeda moeda camada 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 noção 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 relaxar 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 calça 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 quase 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 harmonia 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 padronizar 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 susto 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 terça 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 vencerino vencerino dancerino dancerino camada camada noção noção relaxar relaxar calça calça quase quase harmonia 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 padronizar padronizar susto 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 terça terça dancerino dancerino documento 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 joalharia 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 tia 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 Pão 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 Era 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 Pulgada 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 Preocupado 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 Chão 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 Desgraça 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 Plano 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 Documento 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 Joalharia 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 Tia Tia Pão Pão Era Era Pulgada Pulgada Desgraça Preocupado 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 Chão Chão Desgraça Desgraça Plano 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 Luxo 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 Tempo 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 Conquista 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 Solteiro 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 Ter 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Nível Lua Nível Nível Lua Nível Lua Pato 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 Ferramenta 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 Lago 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 Luxo Luxo Tempo Conquista Solteiro Solteiro Ter Ter Pedir emprestado Pedir emprestado Dibê-lua Dibê-lua Patos Patos Ferramenta Ferramenta Lago Lago Arranha-se-au 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 CERVEJA 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 Vermelho 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 CABORES 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 CACHECOL 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 Dor 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 Curso 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Piloto 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 Caneta 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 Arranha-seu 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 Cerveja 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 Vermelho Vermelho Cebores 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 Cachecol 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 Dor Dor Curso Mercado Mercado Piloto Caneta Caneta Irmão 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 Demitir-se 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 Ambição 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 Sorvete 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 Propósito 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 Mão 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 Pivre 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 Alto Suspeito 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 Livraria 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 Irmão Irmão Demitir-se Demitir-se Ambição Ambição Sorvete Sorvete Propósito Propósito Mão Livro Livro Alto Alto Suspeito Suspeito Livraria 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 Obrigado.